Dificuldade, vamos acabar com essa dificuldade aí pra poder me assistir, pra você poder viver, gente, né? Dificuldade de enxergar, de distinguir cores. Já tem, inclusive, o diagnóstico de uma doença como catarata, como o próprio glaucoma, que é uma doença muito séria. A própria idade vai chegando, a gente vai perdendo normalmente aí a capacidade da visão. Quem tem diabetes, então, sabe o que é nessa perca gradativa. Pra todos vocês, agora eu quero falar do nosso kit Melhor Visão. Gente, o Melhor Visão chegou pra que você possa resolver tudo isso. Vamos acabar de uma vez por todas com essa dificuldade pra poder enxergar. Então, esquece, tá? Visão embaçada, dificuldade pra distinguir cores. Aliás, tudo isso acontece, eu vou até te explicar, por causa dos carotenoides. São substâncias que o nosso corpo normalmente vai parando de produzir. Aí você me diz assim, Cé, se para de produzir. Fique triste não que o Melhor Visão tem aí dois dos principais carotenoides. Ainda tem muitas outras vitaminas pra que você possa cuidar da sua visão de dentro pra fora e como ela merece, né? Ó, você vai tomar duas cápsulas todos os dias. Eu te garanto que já nos primeiros dias você vai conseguir sim sentir os resultados. E ó, vou repetir, pra você que tem diabetes e está perdendo a visão, pode e deve sim tomar o seu melhor visão, tá? Em alguns casos ele não só ajuda, como ele até paralisa a degeneração macular. Então ó, esqueça de uma vez por todas. Vista cansada, glaucoma, catarato, a idade que vai chegando. A gente tá muito agora com acesso a muitas telas, vai ficando com a vista cansada. Vamos cuidar da nossa visão como ela merece? O telefone já tá aparecendo na tela. 0805-910-461. Se você for rápido e ligar agora, nos próximos dois minutinhos você vai comprar o nosso kit família. E vai ganhar aqui ó, o medidor de pressão arterial, pra que você possa cuidar da sua saúde como um todo. Agora cuide que só são dois minutos, tá? O WhatsApp na tela, 0805-910-461. Vou tomar a minha dose, que a cada dia já tô vendo a minha melhora, já consigo ver a hora de longe aqui. Então vamos lá? Tomar o nosso kit Melhor Visão, duas cápsulas ao dia no 0805-910-461. Agora sim, tô pronta pra começar o dia. Na verdade...